O Centro Aeroespacial de Alcântara tem a missão de colocar um satélite em órbita. Mas tanto avanço não convence os vizinhos da tecnologia. Há quem duvide até mesmo que o homem foi à Lua. Como que você vai entrar numa Lua, se ela é redonda? Ela não tem porta? A ida do homem à Lua foi uma conquista tão extraordinária que para muita gente é impossível acreditar. A Lua estaria longe demais da Terra e chegar até lá seria um salto gigantesco demais para a humanidade. Naquele 20 de julho de 69, quando o homem tocou pela primeira vez o solo lunar, Dona Maria tinha só 7 anos. Jamais soube da conquista histórica. Até hoje para ela, a Lua é uma morada sagrada. O sonho vai chegar lá, com aquela espada, mas o homem para a Lua nunca vai. E a Lua por aqui tem outra função. Já que de noite não tem sol, a Lua serve como uma lâmpada. A Lua que ilumina as ruínas históricas também desafia a imaginação nas noites de Alcântara. E por que o homem não foi o sol? Não havia, disse ele, está entendendo? Mas a nação não vai mentir. 40 anos depois, a sabedoria cabocla tenta explicar porque o homem nunca mais voltou a pisar na Lua. Para o homem lá, não tinha muito pecado que ele tenha agora. Agora o homem pode não ir, porque tem muito pecado. Não há nada. Não há nada.